Glória, glória e aleluia Eu espero brilhar junto a minha paz Quem tem essa esperança? Eu quero brilhar junto a ele Quando o céu for enrolado E o sol não derrubar luz Com meu nome eu virei Porque eu vou brilhar junto a minha paz Passarão, perma, perma, perma Essa é a Jesus E meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória e aleluia O meu nome eu virei Porque eu vou te chamar Glória, glória e aleluia Eu espero brilhar junto a minha paz Glória, glória e aleluia Eu espero brilhar junto a minha paz Glória, glória e aleluia Eu espero brilhar junto a minha paz Glória, glória e aleluia